K1 3000 Acessórios, a loja especializada em picapes, trouxe para vocês um vídeo da capota marítima da Hilux Challenge. Não poderia estar faltando esse vídeo no nosso canal. Está mostrando um pouco do detalhe da instalação. E agora vamos falar um pouco dessa capota, esse modelo Flash Cover Slim Force. As capotas Flash Cover Slim Force foram desenvolvidas com total finalidade para ser resistente e durável. Essas capotas da Flash Cover, você tem extrema facilidade de manuseio. Olha como ele fechou facilmente. Aí vai mostrar finalizando o produto. Essa é uma capota específica para esse carro que tem o Santo Antônio embutido. Foi desenvolvido especialmente para ele. Tem umas borrachas expansivas no qual fazem a vedação melhor ainda. Está mostrando aí mais de perto. E esses baguetes, que são mais largas, mais resistentes, estão entre as melhores capotas do mercado. Sistema de fechamento de travas robusto. Alumínio totalmente injetado. Não possui costuras nos cantos da capota. Isso faz com que o acabamento fique ainda mais bacana para a sua picape. E lembrando a vocês que as capotas Flash Cover estão entre as maiores montadoras do país. E também é a maior e a melhor fabricante de capotas da América Latina. Decao 3000 Acessórios. A loja que tem prazer em atender. 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 A CIDADE NO BRASIL